Salve galerinha, aloha, é o seguinte, tô aqui, ancorado aqui, perto da Marina Porto Iperial, tive clientinha aí segunda-feira, e aí como tava previsto entrar uma paulada essa semana aí, e eu não gravei nada da paulada que deu, então tô gravando agora, fiquei por aqui, porque aqui, como vocês podem ver, tá bem encostadinho no morro, e o vento vinha daí, então era mais sossegado ficar ancorado por aqui do que voltar lá para o Araújo, sem contar que lá o fundo é mais arenoso que aqui, aqui é mais lodo, então a âncora unha melhor, então eu resolvi ficar por aqui porque as pancadas foram fortes, o bom é que as pancadas foram bem espaçadas assim, né, e curtas, né, não deu aquelas pancadonas sem parar, igual eu já peguei por aí em algumas vezes, né, então tá, foi suave, o bolarinho aguentou bem, tirei a lona, lógico, para não rasgar, aguentou a pancadaria toda, né, o frutuante aguentou a pancadaria toda, até vou pôr aí o trechinho dele lá, e é o seguinte, é, tô fazendo aqui esse videozinho, porque eu tô fazendo uma rifa aí, porque eu preciso dar um tratinho aqui no volare, para conseguir vender ele, pessoal, infelizmente, é, é, só enxerga o barco se ele tiver pintadinho, bonitinho, né, então eu vou, quero, preciso pintar ele, preciso ajeitar ele para ver se eu consigo dar segmento aí nos meus planos, certo, então eu tô vendendo a rifazinha aí, a rifa custa 20 reais, são só 50 números, certo, é, e tem direito ao passeio ou pernoite, tá bom, pode trazer até 4 pessoas, por esse mesmo valor, 20 reais cada número, tá, pode trazer até 4 pessoas, pode escolher a data, tá bom, se precisar mudar a data, pode mudar uma vez, tá, não pode ficar mudando um monte de vezes, senão você me quebra, tá bom, mas pode mudar, se precisar, vou querer para dia tal, vou querer só para o fim do ano, vou querer só nas férias de janeiro, não tem problema nenhum, tá bom, vai ficar de crédito aí, para você vir quando você quiser, com quem você quiser, pode trazer até 4 pessoas, tá bom, por esse valor aí de 20 reais, certo, como eu disse, são só 50 números, então as chances são boas, né, não é tanta gente, e vai me ajudar aí, dar sequência nos meus planos aí, porque de trampo tá meio devagar, tá bom, quem não quiser a rifa, quiser fazer o passeio aí, eu tô cobrando 130 reais por pessoa, tá, para vir fazer o pernoite ou para vir fazer o passeio, tá bom, e o passeio e o pernoite sai 260, por pessoa, aí eu posso fazer até 250, tá bom, então, qualquer coisa, tamo junto aí, valeu, vamos chegar, vamos comprar rifinha, o link para comprar rifa, tá aí embaixo aí, eu vou deixar na descrição, valeu, é nóis, galerinha, aloha, uh, 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 para quem tava na dúvida, se o flutu, ia aguentar as rajadas, olha lá, tá dando cada pancada, e ele tá ali, ó, firminho, ó, 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 vai, ó como é que tá a parada, meu, e ele segurando, hein, vai vendo, ee-hoo! ee-hoo!